Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite em Brasil, maravilha, tudo bem com vocês, tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição de quinta-feira, 3 de setembro de 2020, vamos às manchetes. Nota de R$ 200,00, entra em circulação em todo o país. STJ decide manter o afastamento de vício do cargo de governador do Rio. 6 milicianos são presos durante cobranças na Zona Oeste do Rio. Mulher arranca pênis de ex-marido atentadas durante discussão. Vai vendo! Polícia Federal pede a prorrogação do inquérito de Moro contra Bolsonaro. Guardiões do Crivella, prefeito se manifesta pela primeira vez e ataca a Globo. Vídeo. Padre passa mal e morre diante de fiéis no meio de missa. Neymar, na coluna da Futebol Esporte Companhia, Neymar não dribla com a Vila Belmiro. Ainda na coluna FEC, Vasco mostra força e arranca empate com o Santos na Vila Belmiro. Ainda na coluna FEC, Flamengo tem boa atuação e vence o Bahia com placar bailarino. Ainda na coluna FEC, Fluminense vacila e tropeça em pleno Maracanã, um a um com o Atlético Goianiense. Ainda na coluna FEC, Calu, Calu, Calu estreia bem, mas o Botafogo empata com o Coitiba no Newton Santos. Na coluna GASAP, ex-BB Fanny faz colonoscopia e fala sobre a importância do exames. Ainda na coluna GASAP, Amar e Júnior inaugura estúdio de gravação do show. Ainda na coluna GASAP, Suzy Cortez, que ganha um milhão de reais por mês com fotos sensuais, critica a atriz da Disney que entrou no ramo. Ainda na coluna GASAP, Ali Enriscado treina com personal na praia. Ainda na coluna GASAP, Xuxa revira baú para escolher fotos para o livro e memórias. Ainda na coluna GASAP, Agatha Moreira e Rodrigo Simas estão com a Covid-19. É matéria exclusiva da Fábio Oliveira, do Jornal do Dia, que vai ser noticiada dentro da coluna GASAP do UJA. Ainda na coluna GASAP, outra notícia exclusiva da Fábio Oliveira. Ainda na coluna GASAP, Polícia Militar, interrompe festa na casa de Darlene, mãe de Lecha. A cantora é Lecha, é. Aquela que é a casada com a Insigne. Ainda na coluna GASAP, Fabio Oliveira, do Jornal do Dia. Resolvi me aposentar, não tenho como pagar para sair pelada, diz Mulher Melão. Renata Filson conta que não vai mais pós Arnoa. Ainda na coluna GASAP, ex-jornalista da Globo, trabalha como corretor de imóveis nos Estados Unidos. Na coluna GASAP, médico alemão Walter Weber. Bom, você vai saber. A primeira notícia é ser admitida na coluna GASAP. Médico alemão Walter Weber acerta ao falar que máscaras não protegem. DSR tem 85% de erro. Covid-19 não existe e vacina altera o DNA. A outra notícia que também será admitida no GASAP. Morre ou melhor, monge mumificado há 200 anos está vivo e em estado de meditação. E uma outra notícia que também será admitida. PL 3982 de 2020 prevê prisão para quem se negar a tomar vacina contra Covid-19. E no destaque bizarro, cobras de 2 metros e meio e 2 metros e 2 metros de 800 centímetros. Caem no teto de cozinha durante confronto por fêmea. E o Jornal André Moinho começa agora. Daqui a pouco também vem piadinha no final. E no estaque com você, isso é certo. E quer saber, pode contar sempre com a gente. A gente é Pernambu Canas. Pernambu Canas. E você aí? É, você aí que está aí curtindo uma boa o Jornal André Moinho? Já deu seu like? Bem gostoso? Este vídeo? Não cara. Dê, dê seu like. Dê seu like bem gostoso. Assim, você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais no YouTube e vai me fazer mais conhecido, não só no YouTube, mas também em outras redes sociais e nos canais de comunicação. Não conheço de comunicação, quem sabe? Quer saber o nome do meu canal? Aqui está o canal André Amorim. O canal cheio de vídeos até o fim. Canal André Amorim, meu amorim é com M de mamãe final, tá? Canal André Amorim, simples assim. Ah, já abadalou, já deu a abadalada um sininho, blim, 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 é, ative as notificações, clica no sininho para ativar as notificações para receber em primeira mão os vídeos do nosso jornal André Amorim e quem sabe, né? os meus vídeos aleatórios. E agora, as notícias, por favor. Nota de 200 reais entra em circulação em todo o país. Com o lobo-guará e nas cores cinza e sépia, custo de produção será de 113,4 milhões de reais. A nota de 200 reais já está entre nós. Na quarta-feira, o Banco Central iniciou a circulação da nova cédula em todo o país de acordo com a demanda. Com a imagem do lobo-guará e nas cores cinza e sépia, é a sétima da família de notas do real. O Banco Central informou que até o fim do ano passado seriam produzidos 450 milhões de unidades. A última cédula lançada pela autoridade financeira foi a de 20 reais em 2002. Em tempos de pandemia e de recessão técnica, o custo de produção de 113,4 milhões de reais é algo de críticas dos opositores do governo Bolsonaro. O lobo-guará, animal típico da fauna do cerrado brasileiro e ameaçado de extinção, foi escolhido em pesquisa realizada pelo Banco Central em 2001 para eleger quais espécies da fama brasileira deveriam ser estampadas nas células do país. No período em que Fernando Henrique Cardoso era presidente, o animal ficou em terceiro no concurso. A nota tem o mesmo formato e dimensões da célula de 20 reais, 14,2 por 6,5 cm. A decisão de manter o formato, segundo o Banco Central, é para melhorar a adaptação aos caixas eletrônicos e demais equipamentos automáticos que aceitam e fornecem células de dinheiro. Além do risco de extinção, a nota com o lobo-guará estampado é lançada no período em que o hábito natural da espécie passa por uma espécie de queimadas e o desmatamento cresce a cada dia, ficando atrás apenas ao que ocorre na floresta amazônica. Para o projeto On Safari, que atua no estudo de conservação da espécie, a circulação dos 200 reais chama atenção pela importância da preservação do animal que sofrerá redução populacional de pelo menos 29% nos próximos 21 anos. Segundo o Banco Central, o lançamento da nota é uma forma de a instituição agir preventivamente para a possibilidade de aumento da demanda da população por papel moeda. O momento singular em que estamos vivendo trouxe os mais diversos desafios e um deles foi um aumento expressivo na demanda da sociedade brasileira por dinheiro em espécie. Em momentos de incerteza, é natural que as pessoas busquem a garantia de uma reserva em dinheiro, disse o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Vira-lata faz propaganda. O Banco Central incluiu um vira-lata caramelo na campanha de publicidade da nota de 200 reais que começou na quarta-feira. O cachorro aparece no final com duas mulheres no sofá. A propaganda especifica itens de segurança. Ao presidente do Instituto de Estudos Estratégicos de Tecnologia e Ciclos de Numerário e TCN, Fernando Rei, a nota representa a cena entre os meios digitais e o dinheiro físico, sem que um substitua o outro. As células possibilitaram que 20 milhões de pessoas desbancarizadas tivessem acesso ao auxílio emergencial e responsável por manter operantes pequenos comércios e as trocas comerciais em regiões afastadas dos grandes centros. Corrobora com a importância do meio circulante para o futuro da sociedade, explica. Ele observa que hoje sobram notas de 20 reais nos bancos. O mercado já tem debandado até mesmo pelo entesouramento de células de maior valor. Do montante que circula mais de 50% são de maior valor. 32% de 50 reais e 21% de 100 reais. STJ decide manter o afastamento de vício do cargo de governador do Rio. Por 14 votos a 1, quase unanimidade, né? A maioria da Corte Especial votou pela manutenção da decisão tomada pelo ministro Bendito Gonçalves na última sexta-feira. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, STJ, decidiu manter o afastamento de Wilson Witzel, do PSC, do Governo do Estado. 14 ministros, os 15 presentes no julgamento por videoconferência, na tarde desta quarta-feira, votaram pela manutenção da decisão tomada pelo ministro Bendito Gonçalves na última sexta-feira. Apelos. Napoleão Nunes votou contra. Votaram a favor. Bendito Gonçalves, o relator, Francisco Falcão, Nancy Andrigui, Laurita Vaz, Maria Tereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luiz Felipe Salomão, Mauro Campbell, Raul Araújo, Isabel Galotti, Antônio Carlos, Marco Buzzi, Sérgio Cuquina e Humberto Martins. Bendito Gonçalves afastou o governador do cargo por pelo menos seis meses após as investigações da Procuradoria Geral da República, a PGR, a apontar o envolvimento de vício em desvios no Governo do Estado. De acordo com a PGR, desde que assumiu o cargo em janeiro de 2019, Vitzel montou uma organização criminosa dentro do Governo do Estado. A quadrilha foi dividida em três grupos que disputavam o poder, com desvio de recursos dos cofres públicos. O julgamento. No início da sessão, a defesa de Vitzel apresentou duas questões de ordem. Uma para discutir o qualificado, para esclarecer o número mínimo de vós para mantê-lo afastado. A Corte Especial da STJ, que é formada por 15 dos 33 ministros mais antigos do Tribunal, entendeu que era necessário o mínimo de dez vós, qualificado de dois terços, para que Vitzel continuasse afastado do cargo de Governador. A segunda questão de ordem apresentada pela defesa era impedir que o julgamento fosse transmitido ao vivo pelo YouTube. A justificativa dos advogados foi que as investigações seguiam sob sigilo. No entanto, o pedido foi rejeitado pelos ministros. O relator do processo, o ministro Endito Gonçalves, foi o primeiro a votar. Em seu voto, o magistrado disse que a sua decisão de aplicar a Vitzel, medidas cautelares diversas da prisão, é uma alternativa menos gravosa. Foi pedida a prisão preventiva. Entendi que a prisão preventiva é a mais gravosa. Entendi por optar por medida menos gravosa, que é a afastamento, afirmou Gonçalves. O ministro Napoleão Nunes Maia, até o momento, foi o único a votar contra o afastamento de Vitzel. A decisão eliminar do ministro Benedito Gonçalves, sem fazer nenhuma restrição à lucidez de sua percepção, sem manifestar qualquer descontentamento com o conteúdo de sua decisão, eu penso que ela não está merecendo a minha parte o meu referendo, alegou o magistrado no seu voto. Vitzel diz que respeita a decisão. Após a decisão do SPJ, Vitzel se manifestou nas redes sociais. Ele diz que jamais cometeu atos ilícitos e nunca recebeu qualquer valor desviado de cofres públicos. O governador afastado afirmou ainda que continuará trabalhando em sua defesa para mostrar a verdade e que respeita a decisão. Desejo ao governador em exercício Cláudio Castro serenidade para conduzir os trabalhos que iniciamos juntos e que possibilitaram devolver ao povo fluminense a segurança nas Rússias. E com isso, a esperança em um futuro melhor. Público em seu Twitter. Já o governador em exercício Cláudio Castro disse reafirmar o seu compromisso de conduzir o Estado do Rio de Janeiro com serenidade, diálogo e austeridade. E reitera seu desejo de que o governador Wilson Vitzel tenha todo o direito de defesa plenamente garantido. Seis milicianos são presos durante cobranças na Zona Oeste. Entre os presos estão um policial militar e dois homens que saíram da cadeia nesta semana. Policiais da 35ª Delegacia Policial em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, prenderam no início da noite desta quarta-feira seis homens apontados como integrantes da milícia que atua na região da Calbinha, em Campo Grande. Entre os presos estão um policial militar e dois homens que saíram da cadeia nesta semana. Segundo a Polícia Civil, a prisão aconteceu após a investigação do grupo. Eles estariam intimidando moradores e realizando a cobrança de taxas por todo o comércio da região. Estávamos com informações de que havia milicianos realizando cobranças neste horário em dias alternados. Após a investigação, uma equipe fez a abordagem e foram apreendidos três carros roubados, duas pistolas, vários carregadores, lanternas táticas, granadas, rádios, dois coletes, facas, roupas camufladas e muitas anotações, informou o delegado Luiz Maurício Armão. Ainda segundo os agentes, durante a ação, os criminosos tentaram fugir, mas logo foram deitidos. Todos foram encaminhados para a 35ª Legação Policial, em Campo Grande, onde a ocorrência está sendo registrada. Mulher arranca a pênis e desmaria dentadas durante discussão. Discussão começou por conta de um rato que entrou na casa onde o casal divorciado morava. Com certeza não é o Mickey Mouse, tá gente? Só para deixar bem claro. Mas, voltando ao assunto, uma violenta discussão entre um casal divorciado que morava na mesma casa terminou de maneira trágica no último sábado, com o pênis do homem sendo arrecada dentadas. O caso aconteceu na cidade de Kitué, na Zâmbia. As informações são do jornal Correio da Manhã, de Portugal, né? Segundo um porta-voz da polícia local, Mucupa Muzonda encontrou um rato em seu quarto, após retornar bêbada de uma festa, e chamou seu ex-marido, que dormia no quarto ao lado, para ajudá-la a expulsá-la. O homem, no entanto, se recusou a ajudá-la, o que desencadeou uma violenta discussão que terminou com seu pênis sendo arrancado a dentados. Vai vendo. A polícia de Kitué ainda não conseguiu esclarecer exatamente como o crime foi cometido, mas confirmou que Abraham está internado no hospital da cidade e sendo tratado com fortes hemorragias. Como diria um meme de uma senhora de idade, né? Meu Deus! Eita, céu! Pois bem. Polícia Federal pede a prorrogação do inquérito de Moro contra Bolsonaro. A investigação foi aberta no final de abril, a partir de informações apresentadas pelo ex-ministro da Justiça. A Polícia Federal enviou uma manifestação sobre um criminal federal, STF, nesta quarta-feira, pedindo uma nova corrogação por 30 dias do inquérito, que apura se o presidente Jair Bolsonaro, que atualmente está sem partido, tentou interferir politicamente na corporação. A investigação foi aberta no final de abril, a partir de informações apresentadas pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que deixou o governo acusando o presidente de substituir nomeados em cargos estratégicos da Polícia Federal para blindar familiares e aliados de investigações. Bolsonaro nega as acusações. O decano Celso de Mello, que conduz o inquérito e precisa dar aval à extensão dos trabalhos, segue de licença médica. Ele também precisa decidir sobre o depoimento de Bolsonaro. O pedido para ouvir o presidente é uma das últimas medidas que ainda faltam ser cumpridas na investigação e partir da delegada Cristiane Corrêa Machado, que lidera o caso. Em ofício ao Supremo, ela afirmou que as investigações se encontram em estágio avançado, razão pela qual, nos próximos dias, torna-se necessária a oitiva do presidente. Em junho, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu que Bolsonaro possa escolher a forma como prefere depor. Até o momento, o próprio Sérgio Moro, ministro dos palacianos, delegados e superintendentes da Polícia Federal e a deputada federal, Carlos Zambelli, do PSL de São Paulo, foram ouvidos no processo. A investigação pode levar à apresentação de uma denúncia contra o presidente da República e, consequentemente, seu potencial afastamento do cargo, caso o Congresso dê aval ao prosseguimento da acusação. Guardiões do Crivella, prefeito se manifesta pela primeira vez e ataca Globo. Crivella diz que a emissora age como um verdadeiro partido político de oposição e que divulga notícias falsas. O prefeito Marcelo Crivella, do Republicano, se manifestou pela primeira vez, no fim da noite desta terça-feira, sobre o grupo de funcionários da Prefeitura do Rio, auto-intitulado Guardiões do Crivella, que fica nas portas dos hospitais municipais e intimidando o trabalho da imprensa. A ação dos profissionais contratados pelo município foi revelada pela TV Globo na segunda-feira. Apenas na terça-feira, mais de 24 horas depois da reportagem ser exibida, Crivella comentou o caso em um vídeo divulgado em seu perfil no Facebook. O prefeito ataca emissoras dizendo que ela age como um verdadeiro partido político de oposição e que divulga notícias falsas. Cidadãos comparecem às portas de unidades de saúde para esclarecer e orientar os usuários, evitando assim que alguém manipulado pelas falsas informações da Globo corra algum risco de morte. Crivella disse sobre os servidores filmados nos hospitais. Por causa da reportagem na emissora, que repercutiu bastante, o Ministério Público Estadual, o MPRJ, abriu um inquérito para apurar os crimes de associação criminosa, constrangimento ilegal e responsabilidade por parte de Crivella. A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, Draco, também iniciou uma investigação, apreendendo ontem materiais dos envolvidos e os intimados a prestar depoimento na especializada. Não cabe a mim acusação de que seria possível por esse constrangimento que as organizações Globo sofrem durante as suas reportagens. Crivella se defendeu. Vou governar até o último dia, pautado pelo sagrado interesse do povo, sem recuar, sem me agachar e sem temer. Procurada pelo Jornal Dia, a Globo disse que tem o respeito do público exatamente por fazer um jornalismo responsável, ético e baseado em rigorosa apuração. E assim pode agir justamente, porque não depende de verbos de governo, embora a propaganda oficial seja legítima e legal. Na matéria citada, a emissora mais uma vez cumpriu sua missão de informar e denunciar o abuso de autoridades com dinheiro público. A Globo é independente para noticiar com serenidade todos os fatos, mesmo os que possam desagradar autoridades, ou mesmo os que possam desagradar autoridades, afirma aí a assessoria a assessoria, aliás, da emissora acrescentou em nota. Padre passa mal e morre diante de fiéis no meio de missa. Missa é transmitida pela internet. Em pouco tempo, imagens dele, desmaiando, foram compartilhadas nas redes sociais. Padre caiu e morreu durante missa. Um padre de uma igreja católica, na cidade de Douala, em Camarões, morreu diante de fiéis após passar mal durante uma missa no último domingo. A missa é transmitida pela internet. Em pouco tempo, imagens dele, desmaiando, também foram compartilhadas nas redes sociais. Segundo a agência de notícias de Camarões, o reverendo, identificado como Frade Joutafon, tinha 32 anos de idade e sofreu uma parada cardíaca fulminante. O corpo dele foi encaminhado para um necrotério local e deve ser enterrado nos próximos dias. Neymar não dribla coronavírus. Neymar testou positivo para a Covid-19. Assim como os contaminados de Maria e Paredes, ele passou alguns dias em Ibiza, na Espanha, onde se sente mal, e voltou a Paris. Na ocasião, o craque que passa bem esteve ao lado do filho, Davi Luca, e de seu pai. Ambos estão infectados pelo novo coronavírus, mas o menino de 9 anos segue assintomático. O Camisa 10 confirmou no Instagram estar contaminado e disse que se encontra em quarentena com o filho. Vasco mostra a força e arranca o empate com o Santos na Vila Belmiro. Com oito desfalques, Cruz Maltino teve dois lances decisivos revistos pelo VAR. Com oito desfalques, sendo cinco jogadores diagnosticados com o novo coronavírus, o harmonismo mais uma vez foi colocado à prova no confronto com o Santos. No empate por 2x2 com o Santos, nesta quarta-feira na Vila Belmiro, o Cruz Maltino, com gols de Felipe Bastos e Herman Cano, artigios do time com quatro gols, mostrou força para se manter em terceiro lugar, com 11 pontos no jogo, em que o VAR corrigiu dois possíveis erros no impedimento de Felipe Bastos e no pênalti de Alisson. Os problemas não acovardaram o Vasco. A finalização de Cano no travessão com o segundo de bola rolando foi o cartão de visita de respeito. Com três volantes, Juninho, Felipe Bastos e Andrei, a equipe apostou numa formação compacta para não perder território no meio de campo e não mexer a bola chegar em Sotelido e Marinho. A estratégia, no entanto, não surtiu efeito por muito tempo. O Santos ganhou terreno. A falta de velocidade na transição no meio de campo, Cruz Maltino, acabou isolando Cano. Aberto pela esquerda, o estreão de Igor Catatau até foi boa opção, mas foi anulado pela dupla e, às vezes, tripla marcação. O espaço que faltou para o atacante, ex-Madoeira, sobrou para Sotelido para se livrar na marcação do próprio Catatau e cruzar para Lucas Veríssimo, de cabeça abriu o placar aos 20 minutos. O Vasco não perdeu a cabeça com o revés no placar e administrou a pressão Santista. A resposta veio na bola parada. Felipe Bastos, de primeira, aproveitou a bola resvalada com o Catatau para empatar aos 40. O gol, no entanto, só foi validado cinco minutos depois pelo VAR. O belo gol de falta de Marinho aos 13 minutos do segundo tempo parecia indicar que o Vasco não teria força para reagir mais uma vez. Na raça, na camisa, os nervosos do Ramonismo em campo não se entregaram. O VAR confirmou o pênalti no toque de mão de Alisson. Com categoria, Cano converteu a cobrança, marcando seu quarto gol no Brasileiro. Ribamar entrou bem, explorou a força física no contra-ataque e teve pelo menos duas boas chances. Na melhor, passou para Carlinhos, que quase garantiu a vitória nos acréscimos. Flamengo tem boa atuação e vence o Bahia com o placar bailarino. Rubro Negro superou a equipe baiana por 5 a 3. Um jogo para lavar a alma do torcedor rubro negro. Mesmo com a vitória no último fim de semana, o Flamengo ainda não tinha deslanchado nos 15 vitórias consecutivas e gols em confusão. E foi isso que aconteceu nesta quarta-feira em Pitoaçu, em Salvador, na Bahia, em duelo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Para engatar o segundo triunfo seguindo a competição, a equipe de Domenic Torrent teve uma noite de almanac no ataque e, com direito à pintura de Everton Ribeiro, venceu em jogo de oito boas na rede, 5 a 3. Pedro, duas vezes, e de Arrascaeta, também em doblete, foram os outros marcadores do placar, ao lado do Bahia, Rodriguinho e Alberto Otávio. Agora, o rubro negro, com 11 pontos somados, recebe Fortaleza no sábado, enquanto o Tricolor, com 8 pontos, visita o Inter de Porto Alegre, líder do campeonato, no dia seguinte. Início fulminante do Flamengo. O Flamengo iniciou a partida disposta a decidir a parada antes do intervalo. E o que o torcedor mais otimista não esperava era que, em um minuto, o jogo já se desenharia para mais uma vitória fora de casa. Com a marcação adiantada, o time de Domenic forçou o erro do Bahia no primeiro lance. Fulminando em uma chance, claro, perdido por Everton Ribeiro. Mas, Pedro estava ali para salvar. Pedro, iluminado no gol perdido por Everton, o passe veio de Pedro. E, logo no início de meta, o camisa 21 bateu no teito e mostrou que estava iluminado. Ele deu um carrinho em bola que ficou dividida, depois de sair da bizonha com o goleiro Anderson e o zagueiro Lucas Fonseca. E o segundo gol veio um minuto depois, ainda com o Flamengo no campo de ataque e, sem deixar o Bahia respirar, Pedro voltou a marcar. Na vaga de Gabigol poupado, Pedro recebeu de Didera as caretas, tirou na entrada da área e, seguindo a cartilha de um bom centro-avante, cruzou o chute e tirou Anderson de ação. A bola ainda bateu nas duas traves antes de morrer na rede. A emoção só estava começando. A partir daí, a montanha-russa de emoção foi ativada. O Flamengo conseguiu se impor e avançar com certa facilidade. Contudo, o time Jorge Machado levava a certo perigo, enquanto tinha posse de bola, e construiu bem o seu primeiro gol, através de Rossi, que cruzou com precisão para Rodriguinho. Caixa! Esperava-se um Bahia mais organizado para igualar o marcador. Mas foi o Flamengo que ratificou a sua ampla superioridade, através de uma jogada de almanac, que com toques envolventes, infiltração e profundidade, ampliou com Didera as caretas. Isla cruzou na cabeça do Uruguai em uma jogada dos sonhos para um técnico admirável. Calma que teve mais. Teve mais emoção ainda no primeiro tempo. O terceiro gol, golaço, diga-se de passagem, do Flamengo, não intimidou o Bahia, perigoso por conta da qualidade técnica, as pressas ofensivas. Porém, o segundo gol, já aos 41 minutos, surgiu por conta de uma falha individual. Gabriel Batista, o terceiro goleiro do Flamengo, jogou, pois Diego Alves estava lesionado. E César, infectado com Covid-19, expalmou uma bola que sairia pela linha de fundo. Elber não perdoou o vacilo. 3 a 2. E ufa, intervalo. Gol de placa e passeio. Se havia dúvida do ritmo do Flamengo ao voltar ao vestiário, o sentimento logo veio a euforia. E com gol de placa, o elegante Everton Ribeiro fez uma pintura, o cilindro a de Zeca, encobrindo ou encobrindo com a coxa. E arrematou de fora da área, no flanco direito. É para buscar, ver, rever e ver de novo. Foi de craque como ele é. Por falar em craque, Terrascaeta parece ter se comovido com a menção da palavra. O uruguaio tabelou com Pedro Rocha, com a sua habitual naturalidade para criar, e fez o quinto do Flamengo. Três minutos depois, um passeio em pituação. Com folga no placar, o Flamengo passou a administrar a bola, sem se atirar ao ataque ou pressionar o Bahia como esse. Os dois times ainda tiveram chances cristalinas, com Elber e Pedro. Mas a bola parceria, ou melhor, a bola parecia já ter cumprido seu papel na noite. Parecia. Os minutos de adeus foram mórbos, mas não sem apagar a melhor atuação do time de Dômen no Brasileirão, em todos os aspectos. Já Roger tem muito a trabalhar. Foi presa fácil em casa, embora tenha diminuído novamente, e no apagar as ruas, com petardos de Daniel. Fluminense vacila e tropeça em pleno Maracanã, um a um com o Atlético Guianiense. Tricolor abre o placar no início com o Evanilson, mas expulsão de Hudson na primeira etapa complica a jogo. Tinha tudo para ser uma noite tranquila para os torcedores, ou melhor, para os tricolores no Maracanã, com a terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro, o que não acontece desde 2016. Embalado, o Fluminense abriu o placar logo no início, com o golaço de Evanilson, e jogava bem contra o então Lanterna, mas as síndromes de Robin Hood, que os torcedores tanto temiam, apareceu facilitada pela expulsão de Hudson, ainda no primeiro tempo, e o Atlético Guianiense conseguiu seu primeiro ponto fora de casa, com o gol de Renato Kaiser, um a um. Em evolução, o Fluminense soube aproveitar, no início do jogo, os espaços deixados pelo Atlético Guianiense, e chegou com certa facilidade ao ataque. Algo impensável no início da competição, assim como o lindo gol de Evanilson aos seis. Não pelo vôlei do centroavante, que voltou a marcar após quatro jogos, mas pela jogada, em triangulação e chegada à linha de fundo, com o Nenê cruzando. O Fluminense ainda teve outras chances de ampliar em chute de Michel Araújo, e com o Marcos Paulo, que isolou após o passe de Evanilson. Apesar do jogo tranquilo, o tripulador tomou alguns sursos em finalizações, rente a trave de Ferraez e Chico. Ainda assim, parecia uma vitória fácil. Mas, Rousson, mal pela falta de ritmo, foi expulso aos 39 do primeiro tempo, pelo segundo cartão amarelo, em falta boba, após falhas de Nenê. O Atlético Goianiense só não empatou na sequência, porque Marcos Felipe salvou falta cobrada por Renato Kaiser. Com um a menos, o Fluminense voltou do intervalo com Iago, no lugar de Marcos Paulo, para reforçar o meio. Mas, ficou encurralado pelo Atlético Goianiense. Muito recuado, o time não segurava a bola. E ainda assim, teve chance com Evanilson e Digão, só que a pressão era grande. O Atlético Goianiense, andava a tricolor, sem finalizar. Odaer também tentou dar velocidade ao tirar Nenê e colocá-lo em Henrique. Também não funcionou. Retrancado e sem saída de bola, o Fluminense não suportou. Renato Kaiser subiu mais que Calegari e empatou aos 33 minutos do segundo tempo. Somente então, o tricolor voltou ao ataque, com Fred e Pacheco. Doge teve a melhor chance, em bola ou em bomba, defendida por Jean. Mas, o Fluminense voltou a tropeçar contra um time da parte de baixo, assim como contra o Bragantino. Calu estreia bem, mas Botafogo empata com Coitiba, no Newton Santos. Há três rodadas sem vencer, o Alvineiro pode até entrar na zona de abaixamento, nesta quinta. A boa estreia de Salão Calu não foi suficiente para dar ao Botafogo a segunda vitória no Campeonato Brasileiro. Apesar das boas credenciais, apresentadas pelo Marfinense, o Alvineiro ficou no 0x0 com o Coitiba, num duelo de poucas emoções, o Newton Santos e se aproximou da zona de abaixamento. A atração principal da noite, Calu, não pareceu sentir o peso da estreia do Glorioso. Muito pelo contrário, na companhia de Luiz Henrique, Pedro Raul no ataque, e comandou as atrações ofensivas do time, que esteve longe de acompanhar a boa partida do Marfinense e perdeu a chance de somar três pontos contra o adversário da parte de baixo da tabela. Agora, a equipe de pau autuou e liga o sinal de alerta. Com sete pontos, o Botafogo dorme na décima sexta e há apenas um ponto das horas da legola. Mas, pode entrar nesta quinta, caso o Sport vença o Grêmio às sete horas da noite em Porto Alegre. Mesmo há mais de nove meses de disputar um jogo oficial, o estreante foi escalado como titular e permaneceu em campo até os quarenta do segundo tempo, dando lugar ao também recém-contratado Davi Araújo. Pouco inspirado, o Botafogo criou suas melhores chances no primeiro tempo. Primeiro, Luiz Henrique teve um gol anulado por impedimento aos oito minutos em jogada com a participação de Calu. Pouco depois, o Marfinense tabelou com Bruno Nazário, que finalizou em cima do goleiro Wilson. Fora disso, a única ameaça foi do Coritiba. E Ansassi tinha o gol aberto, mas errou a bola. A etapa final foi ainda pior. Com camisa oito menos participativo, o alvineiro não conseguiu furar a retranca do time paranaense uma vez sequer. A única boa chance foi em chute de fora da Ed Ronda, que parou em mais uma defesa de Wilson. ex-BBV faz colunoscopia e fala sobre a importância do exame. A avó materna da ex-BBV morreu de câncer no intestino. A ex-BBV foi em Pacheco, postou no Instagram uma foto de quando fez seu primeiro exame de colunoscopia, relembrando a morte de Chadwick Boseman, o plantelha negra que durante anos lutou contra um câncer de colo, a ex-BBV falou sobre a importância do exame e da perda da avó para a doença. Esta foto é recente, feita no meu primeiro exame de colunoscopia. Minha avó materna morreu aos 62 anos após uma luta de 8 anos contra um câncer de intestino. Meus tios fazem exames periodicamente e retiram pólipos ainda benignos. Minha mãe retirou pólipos antes de seu falecimento, afirmou o fone. Esta semana morreu o grande ator Chadwick Boseman, o plantelha negra aos 43 anos após lutar por 4 anos contra um câncer de intestino. Por que eu estou falando sobre isso? Porque o câncer de colo é um dos poucos tipos de tumores que podem ser prevenidos, já que a maioria tem origem no pólipo. Removendo-se antecipadamente o pólipo, consegue-se fazer com que ele não se transforme em câncer. Logo, realizar o exame preventivo de colunoscopia a partir dos 45 anos ou antes dessa idade, quando se tem histórico familiar dessa doença, é de extrema importância e tem caráter definitivo, alertou. Vários internautas agradeceram a atitude de fã. Informação é tudo. Obrigada, disse uma pessoa. A prevenção é o melhor remédio. Que linda, disse outra seguidora. De extrema importância esse seu relato. Parabéns pela iniciativa, disse outra pessoa. Amorís Júnior inaugura estúdios de gravação luxuoso. Confio a... Perdão. Amorís Júnior inaugura estúdios de gravação luxuoso. Espaço tem 800 metros quadrados, fica no coração dos jardins de São Paulo. Isso é o centro de produção de conteúdo de seu programa na Rede TV. Prestes a completar 70 anos, nem parece, parece mais novinho, sendo 44 anos dedicado ao colunismo social, o apresentador Amorís Júnior nunca parou de trabalhar e não pretende se aposentar tão cedo. Inquieta pela natureza se orgulha da realização do seu novo projeto A Casa Estúdio Amorís Júnior. Com o projeto arquitetônico assinado por Aquiles e Aquilares, o espaço de 800 metros quadrados no coração dos jardins de São Paulo será o centro de produção de conteúdo de seu programa na Rede TV. O arquiteto Aquiles e a designer e a Aquiles formam hoje uma duplã proposita da arquitetura com 83 obras em andamento simultâneas no Brasil, Argentina, Estados Unidos, Portugal, África, Dubai, Bolívia e Canadá. O projeto se destaca no requinte de tecnologia e principalmente por sua singularidade em abrigar múltiplos sets de gravação como o living, o estúdio como a mini plateia, bar, cozinha gourmet, camarim, além de espaço só a livre com jardins e mesas além de abrigar o arquivo completo de mais de 40 anos da carreira do apresentador. Todos os ambientes vão projetar suas atividades em vídeo. A cozinha, por exemplo, servirá de cenário para entrevistas com personalidades onde o foco será a gastronomia, o café, até a um ambiente próprio com o mesmo objetivo. A casa-estúdio servirá também de investimento já que o apresentador abrirá as portas para a alocação de espaço para ações pontuais de empresas. A partir do momento em que o protocolo de saúde permitir o espaço estar disponível para eventos como lançamento de produtos, gastronomia, comemorações, festas corporativas, palestras, exposições de artes, entre outros. Desde o início de sua carreira, a Maurizuna se destacou por suas reportagens sociais, cobrindo e mostrando as mais sofisticadas e diferenciadas festas da sociedade brasileira, não só pela imprensa escrita, mas principalmente pela TV. Nela foi o inovador deste segmento levando a coluna social para a televisão, hoje adotada em todo o Brasil. Se bem que um dos primeiros colunistas de TV, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, um dos primeiros colunistas sociais de jornal que fez sucesso também na TV, foi o Ibrahim Suede. Ademã, que cavalo não desce escada, e tu aí vai, né? Suzy Cortez, que ganha um milhão de reais por mês em confortos sensuais, critica a atriz da Disney, que entrou no ramo. Prejudicou todo mundo, disse Suzy sobre Bella Thorne. A ex-miss bumbum Suzy Cortez, que já revelou ganhar mais de um milhão de reais por mês com fotos eróticas na plataforma OnlyFans, criticou a ex-acrimirinha da Disney, Bella Thorne, que entrou no ramo recentemente. Bella faturou um milhão de dólares, ou mais de cinco milhões de reais, nas primeiras vinte e quatro horas, em que se juntou ao site. Para isso, ou por isso, a plataforma decidiu limitar o valor cobrado por fotos eróticas. Prejudicou todo mundo, lamentou Suzy Cortez. Aline Riscado treina com personal na praia. O modelo estava com Chico Salgado, o personal trainer das celebridades. Aline Riscado foi fotografada na praia na Barra da Tijuca nesta quarta-feira, dia 2. A modelo treinava com Chico Salgado, o personal trainer das celebridades, quando foi vista pelos fotógrafos. Ela falou que ia treinar na praia. Eu falei que vai chover. Ela falou assim, relaxa, que assim que eu chegar, vai abrir o sol para a gente treinar. Esqueci que estava falando com a Verão. Aline que ilumina e enche de luz para onde passa. Brincou Salgado no Instagram. Vai verão. Vai verão. Vem verão. E a Saia se levantando aos pouquinhos com o andar dela, delicado. que nem aquele comercial da cerveja Itaipava. Itaipava, para nós. O meu saudoso pai gostava da Itaipava. Meu saudoso pai. Bom, enfim. O meu pai gostava de tomar uma Itaipava. Meu pai contava vivo. Xuxa revia a baú para escolher fotos para o livro Memórias. No livro, a apresentadora fala sobre os abusos que sofreu, como foi o namoro com famosos como Pelé e Ayrton Senna, além de comentar o estudo da Globo com o show da Xuxa. Além de escrever seu novo livro, Memórias, que está em prevenda, Xuxa fez questão de separar fósseis, muitas delas inéditas de seu baú para ilustrar a obra. Na imagem, a apresentadora aparece durante uma madrugada selecionando algumas delas. Memórias, que serão lançadas pela Globo Livros, terão mais de 100 fósseis. Xuxa adorará seus royalties para a aldeia Nissi, em Angola, e para santuários que resgatam animais de maus traços no Brasil. A capa também foi concebida pela apresentadora. No livro, Xuxa não se esconde, conta desde a infância e os terríveis abusos que sofreu. Namoros famosos como Pelé e Ayrton Senna, o estouro na Globo como o show da Xuxa, as polêmicas, além de seu ativismo pela causa animal e pelos direitos das crianças, o nascimento de Sasha até chegar aos dias atuais. Cada indivíduo é único e só posso contar com o que vivi, o que eu penso, quem eu sou e quais as graças que tive em minha trajetória até aqui. não tenho terapeuta, então quem sabe essas próximas linhas não sirvam também como uma terapia, diz ela logo no começo da obra. Rita Lee, primeira pessoa a ler as memórias de Xuxa, destacou justamente a honestidade da apresentadora. Ler as memórias de Xuxa é como assistir a um filme sobre uma atriz hollywoodiana que começou ralando na vida e quis o destino que se tornasse uma deusa sobre o estar. Conhecendo os pormenores de suas aventuras, que aliás, escreve com coragem e honestidade, entendo melhor essa mulher estonteantemente bela e os momentos nem sempre fáceis pelos quais passou, diz a rainha do rock em um trecho do texto que escreveu para ele da capa da obra. Com o livro já em fase de produção, Xuxa agora se dedica aos infantis que também lançará pela Globo Livros no seu Lobinho. Exclusivo Na coluna de Fábio Oliveira do Jornal Dia, Agatha Moreira e Rodrigo Simas estão com a Covid-19. O casal testou positivo para o novo coronavírus e os dois atores são assintomáticos. Agatha Moreira e Rodrigo Simas ficaram surpresos com os resultados positivos dos testes com a Covid-19. Os dois que estavam cumprindo direitinho as recomendações da Organização Mundial da Saúde para ficar em casa durante a quarentena foram diagnosticados com o novo coronavírus na última terça-feira dia 1º. A coluna procurou assessorias dos atores. Sim, eles estão com a Covid-19, mas são assintomáticos, respondeu o escritório de Agatha Moreira ao ser perguntado. Rodrigo e Agatha chegaram a ficar isolados no sítio da família Simas em Itaipava, na região serrana do Rio, mas estavam no Rio há semanas, cada um em seu respectivo apartamento na Barra da Tijuca. O casal iria gravar Lady Night para Tata Werneck nos próximos dias, só que a participação da dupla de atores precisou ser adiada por conta da doença e agora segue sem previsão de uma nova data para a gravação. Ainda na coluna de Fábio Oliveira explosivo. Polícia militar interrompe festa na casa de Darling, mãe de Lecha. Vizinhos voltaram a se queixar da perturbação causada pela empresária. Na noite da última terça-feira, dia 1º, Darling Ferratri, mãe da cantora Lecha, voltou a perturbar o sossego de seus vizinhos com festa e muita música alta em sua casa, mas, desta vez, a comemoração da empresária contou com a presença da polícia militar que foi acionada por moradores do condomínio localizado no recreio Zona Oeste do Rio. Segundo um dos condôminos, a festa começou às quatro horas da tarde de terça-feira com direito à música alta e discurso da empresária na caixa de som e se estendeu até por volta das dez horas da noite quando então a PM chegou ao local. Achou que os vizinhos finalmente tiveram uma noite de sono tranquila, né? Achou errado. A chegada das autoridades até fez com que a empresária desligasse o sono, mas, minutos depois da PM deixar o condomínio, Darling teria ido para a rua gritando para os moradores que ficariam na piscina até as seis horas da manhã. A grita da empresária fez com que os vizinhos novamente acionassem a polícia militar que retornou ao condomínio por volta da meia-noite. Darling não saiu de casa e o síndico do condomínio foi quem recebeu os policiais. A coluna procurou a empresária na manhã desta quarta-feira de a dois que admitiu ter recebido a visita da polícia. Eles vieram aqui, foram corrigir comigo e eu com eles. Ontem foi aniversário, fiz um cara o quê? Eles pediam para eu abaixar o volume da caixa de som e eu abaixei. Eu, meus dois funcionários que estão passando na quarentena comigo e meu noivo. Sobre o retorno da polícia ao condomínio, Darling afirma de conhecer. Eles estiveram uma vez e eu atendi. Assim que eles foram embora, cantamos parabéns e fomos dormir. Então, se vieram a segunda vez, eu nem vi. Darling ainda diz que se sente perseguida pelos vizinhos. A situação está meio insustentável porque eu não posso nem colocar um cara o quê. Segundo os vizinhos, nesta quarta-feira, dia 2, às 9h30 da manhã, Darling foi para o quintal na sua casa e começou a dar bom dia aos moradores do show do condomínio, berrando. Acabou de gritar Bom dia! E informou um dos vizinhos que preferiu não ser identificado para esta colunista. Vale lembrar que esta não é a primeira vez que as festas na casa de Darling incomodam seus vizinhos. Conforme esta coluna noticiou anteriormente, a mãe de Lecha teria sido notificada algumas vezes pelo condomínio e recebido cerca de 11 mil reais em multas, o que ela negou para esta colunista? Ainda na coluna de Fábio Livê, no jornal O Dia, resolvi me aposentar. Não tenho como pagar para sair pelada, diz Mulher Melão. Renata Friusson conta que não vai mais posar no homem. Renata Friusson, Mulher Melão, usou as redes sociais para avisar os seguidores sobre um ensaio fotográfico que ela acabou de fazer. A modelo postou algumas imagens clicadas pelo fotógrafo Ai Torres do seu último ensaio nu em conversa com a coluna nesta quarta-feira de A2. Ela abriu o coração. Ou melhor, em conversa com a coluna nesta quarta-feira de A2, ela abriu o coração. Resolvi me aposentar. Não tenho como pagar para sair pelada. Está insustentável. Eu vivi uma época de ouro e comi o primeiro ensaio sem roupa para Appleboy há nove anos e cumpri um apartamento. Revela Renata que só fez três ensaios como capa em matéria central das revistas brasileiras e outros temas de topless ou em fotos sem minua. Melão perdeu a conta. Não sei, mas foram centenas. Hoje, só posaria por muito dinheiro porque banalizou muito com as redes sociais. Abra o Instagram e você vai ver muitas mulheres peladas, famosas e não famosas. Quem vai poder pagar essa crise nas revistas sozinha no mundo. Nunca tive problema de expor meu corpo e trabalhei muito esse meu lado sensual. Sou cantor, atriz e modelo. Vivo do meu trabalho. Não tenho como não receber e muito menos pagar por um ensaio. Completa Renata. Ex-jornalista da Globo trabalha como corretor de imóveis nos Estados Unidos. Vandri Pereira é repórter do RJTV. Vandri Pereira ex-repórter da RJTV virou corretor de imóveis nos Estados Unidos. O jornalista que começou na Globo em 2005 pediu demissão da emissão em 2017 e se mudou para Orlando com a família. Nesta terça-feira ele contou no Twitter que está trabalhando como corretor de imóveis. Caprichei no Photoshop Amigos Novos Caminhos à Vista. Quando buscarem a casa dos sonhos em Orlando aluguel moedia ou investimento falem comigo. Jornalista sempre e também corretor de imóveis licenciado na Floida escreveu o ex-repórter no Twitter. Além de ser corretor de imóveis Vandri também tem um canal no YouTube onde dá dicas para brasileiros que querem morar nos Estados Unidos mais especificamente na Flórida. Médico alemão Walter Weber acerta ao falar que máscaras não protegem. PCR tem 85% de erro. Covid-19 não existe e vacina altera o DNA. É a verdade isso? Vamos conferir agora. Médicos pelo esclarecimento como o Dr. Walter Weber diz que máscaras não funcionam. PCR é 85% das vezes. Covid-19 não existe e vacina altera o DNA. Não estamos exagerando como afirmamos que já vimos um pouco de tudo nessa pandemia. Inclusive pessoas que usavam de sua influência e poder para espalhar fake news por aí. Tivemos diversos exemplos de pessoas comuns divulgando informações falsas sobre a doença ou sobre a pandemia. Mas e o que esses especialistas que deveriam estar informando mas optaram por espalhar fake news sobre o assunto da internet? Pois é, a situação chegou a tal ponto que até fica difícil de acreditar. Mas acredite, médicos negacionistas aqueles que vão contra a ciência se tornaram a nova moda entre as pessoas que também não estão nem aí para os estudos científicos sobre a covid-19. De acordo com a publicação que está circulando na internet o médico alemão Walter Weber junto de seus colegas médicos pelo esclarecimento teria falado muitas verdades em um vídeo. Nas imagens o médico afirma que não existe utilidade em usar máscaras e que uma a cada 20 mil pessoas vai testar positivo para a covid-19 e que a vacina contra a doença vai modificar o DNA das pessoas e por isso é um grande perigo que a covid-19 não existe e que os testes tipo PCR possuem uma margem de erro de 85%. Confie a transcrição do vídeo que nós iremos receber no site boaz.org e mensagens que circulam online. São três versões. A primeira é um testão. Vamos conferir. Eu gostaria de clarecer duas coisas que sintam o coração. Uma é obrigatoriedade dos de máscara cientificamente falando com altos nível de evidências. A máscara não protege contra o vírus. Esse é o ponto primeiro um e o dois é que do ponto de vista científico nenhum ou quase nenhum dos vírus que estão aqui pode se proteger com máscaras. Precisa-se testar 20 mil pessoas para que uma seja testada positivamente. Os hot spots locais de surto produzidos no momento são testes positivos e não doenças. Sempre são mencionados os casos e quando se analisa esses casos são de testes positivos e não de doentes. Eu perguntei sobre o número de enfermos nos hospitais e mortos e não tem nenhum. São testes positivos e sabemos que os falsos resultados de testes de PCR até 85% podem ser falsos positivos. Então significa que em qualquer pandemia pode se produzir tanto os surtos locais quando os forem desejados. A segunda coisa que deseja citar e que me toca o coração é a vacina que está planejada. A alta probabilidade devia ser um novo tipo de vacina e não das que se usa comumente no mercado se é um novo tipo de manipulação genética. Eu não quero ser injetado com uma técnica de manipulação genética. Segunda versão A farsa por trás da disseminação do vírus ao longo dos meses tem contribuído para que alguns médicos ao redor do mundo alertem a população sobre o real plano da elite cabal contra a humanidade. Neste vídeo o médico alemão Dr. Walter Weber mostra toda a verdade sobre o vírus máscaras e as vacinas. Assista e tira suas conclusões. Terceira e última versão Polêmica em 3 2 1 Máscaras não protegem contra a Covid-19 Dr. Walter Weber Eu falei que são três versões, né? Pois é Vai mais uma versão Versão 4 Importantíssimo pessoal Grupo Alemão de Médicos pelo esclarecimento a respeito da Covid-19 Máscaras e vacina que pode gerar câncer e altera o DNA humano Caraca Diante de tanto absurdo dito Será que médico alemão Walter Weber acerta a falar que máscaras não protegem PCR tem 85% de erro Covid-19 não existe e vacina altera o DNA A história fez sucesso nas redes sociais especialmente no Facebook Youtube e Whatsapp deixou muitos internautas assustados O vídeo do médico Walter Weber foi visto milhares de vezes e compartilhado por centenas de pessoas Apesar do bom engajamento a verdade é que a história não passa de balela É bastante triste ter de desmitir uma situação como essa principalmente porque se tratam de pessoas com acesso ao conhecimento mas que preferem viver na ignorância espalhando mentiras aqui no atos.org a gente sempre incentiva que nossos leitores procurem por fontes confiáveis para saber se uma história é verdade ou falsa em um primeiro momento buscar por especialistas pode ser uma ótima ideia e de fato na maioria das vezes é porém não é possível confiar em todos os especialistas uma vez que nem todos se baseiam na ciência para fazer apontamentos dessa forma não é só porque alguém é médico que isso o torna o dono da verdade nos últimos tempos o que não falta na internet foram casos de responsabilidade médica e de outros profissionais em relação a covid-19 aqui no doas.org desmentimos diversas histórias de médicos que andaram falando abrimos por aí como aqui dizia que a médica Estela Emano falou a verdade ao dizer que a hidroxicloroquina cura a covid-19 e máscaras fazem mal também aqui indicava que o médico italiano Roberto Petrella teria acertado em alertar sobre a vacina contra a covid-19 e a farsa do coronavírus e por fim aqui apontaram que a doutora June Mikovic teria revelado a verdade sobre a falsa pandemia da covid-19 e a máfia das vacinas ao buscar outras informações sobre o vídeo descobrimos que ele foi feito durante uma videoconferência do movimento autodenominado Erse für Aufklärung ou em uma tradução livre Médicos pela Educação A verdade nome pomposo e super sugestivo o que encontramos foi apenas desinformação Não faz muito tempo nós do Boas Contor admitimos uma história bastante parecida Naquela oportunidade uma publicação afirmava que Médicos por la verdad teriam dito a verdade ao falar que a pandemia é uma farsa a vacina da gripe e o 5G causam a covid que testes, isolamentos e máscaras falam em maior saúde e que a cloroquina é a clora para a doença Como é possível ver no texto nenhuma das afirmações sai sentido e elas também não possuem embasamento científico Para começar a história de que a pandemia é uma farsa essa é uma afirmação sem pena em cabeça e os números estão aí para provar o contrário Milhares de pessoas já morreram pela doença e outros milhões acabaram infectadas Algumas inclusive permanecem consequentadas da doença Depois a ladainha de que usar máscara não funciona para proteção A afirmação é completamente equivocada Hoje se sabe que o novo coronavirus é transmitido por rotícolas respiratórias e pode permanecer suspenso no ar e portanto usar máscara ajuda sim no controle da doença Pesquisas recentes inclusive indicam que mesmo a máscara caseira tem sim potencial de proteção alto Além disso temos a informação falsa de que a vacina contra a Covid-19 vai modificar o DNA das pessoas Como já explicamos em diversos textos por aqui a vacina do tipo mRNA que está sendo usada ou estudada aliás com o laboratório dos Estados Unidos não tem a capacidade de entrar no núcleo das células e por conta disso não pode alterar o nosso material genético Ponto A maneira mais fácil de alterar o DNA de uma pessoa fazendo ela passar uma noite em Chernobyl ou Chernobyl na Ucrânia do contrário não serve uma vacina que faz isso Também temos a informação equivocada de que os testes do tipo PCR erram o diagnóstico em 85% dos casos Há algum tempo essa história tem circulado nas redes sociais já foi desmentido na Espanha Os testes do tipo PCR são os mais confiáveis padrão ou para identificar a presença do RNA isto é material genético do vírus no organismo ou seja ele é usado para identificar se a pessoa está com a doença ou não para saber se a pessoa já teve contato com a doença e possui anticorpos é necessário a realização de outro exame A história de hoje é tão surreal que além de fazer um combo com diversas fake news já admitidas ainda foi capaz de acrescentar mais desinformação a novidade ficou por conta da suposta informação de que de uma a cada 20 mil pessoas testam positivo para a covid-19 Os números oficiais desmentem toda a teoria No mundo atualmente possuímos cerca de 7 bilhões de pessoas e 25 milhões de casos de covid-19 Se a hipótese da história de hoje estivesse correta então neste caso temos 50 a cada 1 milhão de pessoas detectadas pela doença dos 213 países no mundo 201 possui mais do que 50 casos por 1 milhão de pessoas No caso do Brasil temos um caso a cada 54 pessoas ou 210 milhões de habitantes e 3.910.901 casos A mesma situação se observa na Alemanha os números não fecham Em terras alemãs há um caso a cada 339 pessoas Por fim o tal movimento médicos pela educação acabou admitido na própria Alemanha O serviço de fact-checking Corrective explicou que a videoconferência proferida até o grupo foi publicada no dia 5 de agosto de 2020 e tem mais de 17 minutos de pura desinformação O site desmentiu todas as supostas informações fornecidas por equipe que aparece no vídeo Além disso foi categórico em mostrar que os testes PCR possuem uma taxa de acerto acima de 90% Em resumo a história que diz que o médico alemão Walter Weber e seus colegas médicos pelo esclarecimento tenham acertado ao dizer que a pandemia é uma farsa e que máscaras não funcionam que testes PCR falham até 5% das vezes e a vacina contra 2,19 até o DNA é falsa O grupo que se autodenomina médicos pela educação e está sendo chamado de médicos pelo esclarecimento não esclarecem e muito menos educam nada O vídeo é um misto de diversos fake news já admitiu a sua equipe com a novidade que os testes do tipo PCR tem uma margem de erro altíssima o que também é falso ou seja a história não passa de boato Monge mumificado há 200 anos está vivo e em estado de meditação Na Mongólia monge mumificado há 200 anos é encontrado por pesquisadores e budistas afirmam que ele está vivo Será mesmo? Vamos conferir agora Muitas coisas ao longo do tempo ainda intrigam ou despertam imaginação de curiosos e também de cientistas O processo de mumificação é uma delas No antigo Egito esse processo era realizado pois se acreditava na ideia de vida eterna após a morte Dessa forma o processo era realizado com o intuito de preservar o corpo até que o espírito retornasse Ao longo dos anos os egípcios aperfeiçoaram suas técnicas descobriam diversas substâncias para melhorar a conservação dos corpos E de acordo com a história de hoje talvez os egípcios estivessem incertos Segundo publicações que estão circulando nas redes sociais um monge mumificado há 200 anos estaria vivo em estado de meditação no distrito de Ulaanbaatar na Mongólia Ao final do texto uma mensagem com diversas versões também está sendo compartilhada Confia! Um monge mumificado há 200 anos viu a notícia em sites do mundo inteiro esta semana Segundo budistas veteranos ele está vivo em um estado profundo de meditação O religioso foi encontrado no dia 27 de janeiro no distrito de Ulaanbaatar na Mongólia Agora os amos forenses estão sendo realizados Acredita-se que o frio da região tenha preservado o corpo que foi encontrado em bom estado de conservação enrolado em pele de animais Alguns especialistas budistas afirmam que a mum está na verdade em um estado espiritual raro conhecido como Tuknam e que ele não está morto Agora presta atenção que são três versões A primeira versão Ao lado do corpo foi encontrado um pergaminho com caracteres chineses antigos que dizia Me acordem quando o palmeiro ganhar um mundial Segunda versão Ao lado do corpo foi encontrado um pergaminho com caracteres chineses antigos que dizia Me acordem quando o Bolsonaro fizer algo bom pelo povo brasileiro Terceira versão Ao lado do corpo foi encontrado um pergaminho com caracteres chineses antigos que dizia Me acordem quando encontrarem o queiroz Será que o monge mumificado há 200 anos está vivo em estado de meditação A história ganhou força no final de janeiro de 2019 e ainda intrigando e anda intrigando muita gente por aí Ainda de acordo com a informação o suposto monge estaria em um estado espiritual raro conhecido como Tuknam Mas será que essa história de que o monge estaria vivo é verdadeira? Na realidade não E para saber mais detalhes desse caso é só continuar lendo Só continuar conferindo na verdade Vamos lá Não vamos julgar o caráter opinativo das mensagens finais do texto Mas vamos contestar essa história A verdade é que de fato esse caso existiu Mais precisamente em janeiro de 2015 Na época diversos sites informativos publicaram a história do monge que segundo alguns budistas ainda estaria vivo A história por si só já era bastante estranha e depois da veiculação parece que o caso havia morrido na praia com perdão de trocadilho Foi aí que a equipe do Boaz.org resolveu ir atrás do desenrolar da história e então descobrimos a verdade Após muita especulação fez o Centro de Tração à Experiência Forense de Ulaanbaatar resolveram tirar a história limpo Em agosto de 2016 após diversas análises e exames os peritos descobriram que a múmia se tratava de Sors Sans Zav um discípulo do professor budista Ovgon Jezer Lama bastante respeitado na região Os funcionários também descobriram que Sans Zav morreu com 70 anos cerca de 130 anos atrás Dessa forma caso estivesse em um estado de hibernação como defendiam os budistas ele teria cerca de 200 anos a múmia teria sido roubada e retirada do local onde inicialmente havia sido sepultada Conversa vai conversa vem depois de muitos testes os peritos chegaram a uma conclusão a múmia estava bem porém morta Uau! Isso mesmo nada de estado de meditação apesar de estar na posição de lótus modo como foi sepultada o monge estava morto morreu mas passa bem em resumo a história que diz que o monge mumificado há 200 anos está vivo e em estado de meditação é falsa apesar da notícia ter sido veiculada e muitos budistas acreditarem na história países locais realizaram diversos testes e comprovaram que o monge estava morto isso quer dizer que ele não deve acordar independente do que acontecer aqui no Brasil portanto não compartilhe projeto de lei 3.982 de 2020 prevê prisão para quem se negar a tomar vacina contra a covid-19 será isso verdade? vamos saber a partir de agora projeto de lei 3.982 de 2020 que vai obrigar brasileiros a tomarem a vacina contra a covid-19 prevê detenção e multa para quem se negar a tomar imunização nos últimos anos um movimento nada inteligente muito menos saudável tem ganhado força na sociedade os negacionistas da ciência e contrários das vacinas conquistaram diversos seguidores ao redor do mundo na atual situação que vivemos esse movimento voltou a ganhar força e tem ameaçado o sucesso de imunização de uma vacina que ainda nem está pronta a verdade é que nos últimos anos o movimento anti-vacina tem sido relacionado com reaparecimento ou a falta de controle de diversas doenças em 2018 fake news com base em ideias negacionistas foram responsáveis por muitas pessoas não se vacinarem contra a febre amarela já em 2019 segundo especialistas o reaparecimento de surtos de sarampo em todo o mundo como no Brasil onde a doença era considerada erradicada tem ligação direta com ideias anti-vacinação e o movimento anti-vacina se tornou um problema tão grave ao longo dos anos que em meio a pandemia parece que tem gente que decidiu se adiantar no combate a ideias negacionistas como? usando fake news de acordo com uma publicação que está circulando nas redes sociais o projeto de lei 3.982 de 2020 apresentado na Câmara de Deputados vai obrigar os brasileiros a tomar a vacina contra a Covid-19 segundo a publicação o projeto de lei ainda prevê detenção de um mês a um ano e multa para quem desobedecer a lei caso seja aprovada dessa forma o projeto de lei considera crime tipificado no artigo 268 do Código Penal a ação de não se vacinar contra a Covid-19 confira são três versões a primeira é um texto um pouquinho grande primeira versão gravíssimo Câmara votará a PL 3.982 de 2020 que disfarçadamente nos obrigará a tomar a vacina a Covid quem não cumprir incorrerá em crime tipificado no artigo 268 do Código Penal pena detenção de um mês a um ano e multa PL deputado Volney Queiroz do PDT de Pernambuco não podemos aceitar esse absurdo hashtag PL 3982 jamais entre no site da Câmara e votem não e pressionem seus deputados versão 2 a Câmara Federal votar a PL 3.982 de 2020 obrigando a vacinação sob pena de incorrer em crime quem não aceitar versão 3 PL 382 de 2020 em andamento obriga a vacina com pena de recusão inacreditável agora vem cá será verdade que o projeto de lei 3.982 de 2020 prevê prisão para quem se negar a tomar a vacina contra a Covid-19 é claro que a história fez sucesso nas redes sociais especialmente no WhatsApp e no Facebook não demorou muito para os defensores dar ai mas liberdade individual negacionistas e integrantes do movimento antivacina bombardearam mensagens contrárias aos projetos de lei entretanto a verdade é que essa história não passa de balera não foi preciso muita leitura para percebermos diversas inconsistências na publicação ela segue aquele velho roteiro de fake news na internet como ter o caráter vago extremamente alarmista erros de português pedidos de compartilhamento e não citar fontes confiáveis se isso não bastasse interpretações equivocadas sobre leis são bastante comuns na internet a equipe do Boaz.org já desmentiu inúmeras delas como a que dizia que a medida provisória 922 previa a suspensão de aposentadoria de idosos que fossem flagrados na rua também é que indicava que o deputado federal Túlio Gadelha namorada da Fátima Bernardo do programa Encontro com Fátima Bernardo na TV Globo teria enviado um projeto de lei à Câmara que liberava o casamento entre pais e filhos e por fim o que apontava que o Congresso teria aprovado uma lei que obrigaria o uso de máscaras dentro de casa O projeto de lei entre 1982 e 2020 de fato existe e foi apresentado na Câmara dos Deputados no dia 29 de julho de 2020 pelo deputado Volney Queirais porém o projeto não tem nada a ver com obrigar brasileiros a se vacinar em contra a Covid-19 A fake news ganhou força nas redes sociais após a declaração de Bolsonaro de que ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina motivando inclusive uma publicação na Secretaria de Comunicação afirmando que o governo não obrigará ninguém a se vacinar Por conta da fake news o repúdio ao projeto foi tanto que a página de controle da sociedade registra quase 100% de registrar um projeto que sequer falar em obrigatoriedade de vacinação contra a Covid-19 O projeto de lei 3.982 de 2020 na realidade pretende alterar a lei nº 13.979 comulgada em 6 de fevereiro de 2020 estabelecendo novos procedimentos e ordem de prioridade para a vacinação contra a Covid-19 O texto busca garantir que o Ministério da Saúde distribua as vacinas em no máximo 15 dias após a Organização Mundial da Saúde OMS Além disso o projeto modifica a ordem de prioridade de vacinação colocando profissionais de saúde idosos e pessoas com doenças que se enquadrem no grupo de risco para a Covid-19 O texto ainda prevê medidas de prevenção para controle da doença O projeto informa que pessoas diagnosticadas com Covid-19 devem permanecer em quarentena e estabelecem medidas preventivas em estabelecimentos comerciais e escolas O descumprimento dessas normas implica em transgressão da lei Ou seja o projeto fala apenas em punir quem desobedeu sem medidas de prevenção da doença Até porque no final das contas não é necessário um projeto para forçar as pessoas a tomar a vacina contra a Covid-19 A Lei nº 13.979 promulgada em 6 de fevereiro de 2020 e assinada por Bolsonaro já comprou essa função Vale ressaltar que a lei foi assinada antes do Brasil registrar o primeiro caso oficial de Covid-19 Na época um grupo de brasileiros presos em Wuhan na China primeiro epicentro da doença fizeram um apelo para voltarem ao país Por falta de uma lei que estabelecia regras para o enfrentamento da doença o processo de repatriamento precisou esperar até o dia 6 de fevereiro de 2020 quando a lei foi assinada Acontece que o artigo 3 da Lei nº 13.979 estabelece a possibilidade da adoção de isolamento e quarentena no país A Lei nº 13.979 Além disso o artigo 3 também determina a realização compulsória isto é obrigatória de exames testes tratamentos exumação e vejam só vacinação Vale lembrar também que a vacinação em crianças e adolescentes até 18 anos já é garantida ou já é garantida pela Lei nº 8.069 o ECA pelo ECA Estatuto da Criança e do Adolescente Em resumo a história que diz que o projeto de lei nº 3.982 de 2020 que é obrigar brasileiros a se vacinarem contra a Covid-19 é falsa o projeto de lei de fato existe mas não fala nada sobre obrigar pessoas a se vacinarem contra a Covid-19 na realidade nº 9.979 o projeto busca alterar a Lei nº 13.979 acrescentando procedimento e enfrentamento à doença e estabelecendo uma ordem de prioridade para a vacinação ou seja nada mais é do que uma fake news sobre a vacinação cobras de 2 metros e meio e 2,8 e 2 metros e 80 centímetros caem do teto de cozinha durante o confronto por fêmea a tranquilidade de uma casa em Brisbane na Austrália foi destruída quando duas cobras destencaram do teto da cozinha as serpentes estavam em confronto provavelmente por uma fêmea quando o peso delas fez ruir uma placa de compensado do teto com um comprimento de 2 metros e meio e 2,8 metros as cobras se dirigiram a um quarto e a sala da residência o dom chamou especialistas do Brisbane North Escape melhor Brisbane North Snake Snake Cartures para capturar os animais Steve Brown um dos socorristas avisou após retirar os répteis que eram alguns dos maiores e mais robustos que ele já tinha visto contou Daily Mirror a serpente a serpente identificadas como ou as serpentes identificadas como da espécie cobra-tapete que não é venenosa foram soltas em uma floresta distante da residência cerca de 3 mil pessoas são picadas por cobras na Austrália a cada ano e a última do Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim 3 num só uma velhinha vai ao cemitério visitar o túmulo de seu falecido esposo no caminho lê as lápides que vai encontrando para diante de uma que diz aqui já um político um homem honrado um homem íntegro a velhinha imediatamente faz sinal da cruz assim né e se diz assustada Virgem Santíssima só podem ter enterrado 3 homens na mesma cova caraca e com essa eu vou embora muito obrigado pela companhia e pela audiência o Jornal André Amorim edição de 3 de setembro de 2020 quarta-feira fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês um forte abraço e até a edição de quinta-feira ou melhor hoje é quinta-feira 3 de setembro de 2020 tchau pessoal e até a edição de sexta-feira 4 de setembro de 2020 se Deus quiser os anjos do Senhor permitirem tchau pessoal agência agência pepec melhor dia da vida de vocês abençoados abençoados cobertura angelical com vocês assim é abram pai abram pai nós não somos os criadores do universo mas com certeza somos filhos do grande criador fui tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti